E eu vejo o Novo hoje como o melhor projeto que tem no Brasil ainda. Sem dúvidas? Sem dúvida. Frase de Winston Churchill da Silva, como eu já falei nos outros episódios. O Partido Novo é o pior partido de todos, exceto todos os demais. E é por aí mesmo. Porque ele tem vários defeitos. Tem vários defeitos. Vários defeitos. Um desses defeitos que, para mim, emergiu demais nos últimos meses, ele está me incomodando muito. Eu nunca fui filiado. Eu coletei assinaturas. Tenho vários amigos dentro do Novo, mas eu nunca fui filiado, nunca fui de algum quadro. Tem me incomodado muito essa coisa personalista do Novo, ultimamente, contra o Bolsonaro. Está completamente personalista. Porque eu, como um cara que gosta do Novo, gosta do projeto, eu gostaria que o Novo estivesse propondo projetos. Ferre-se. Eu não quero que o Novo proponha... O Bolsonaro é um imbecil, um completo retardado. Todo mundo sabe disso. Isso está escarado na cara de todo mundo que tem dois neurônios. Consegue ver isso, sabe? Deveria estar tocando projetos e consolidando, aglutinando pessoas para tocar um negócio. Só que o Novo virou sectário, ao meu ver. Muito sectário nos últimos meses. Está começando a expulsar pessoas porque estão um pouquinho enviazados. Aí esse cara não se mostra ultra... ultra... contrário ao Bolsonaro, porque o cara não quer se posicionar. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Sim, é, exato. Eu entendo que esse é o cenário que a galera está olhando, mas qual que é o meu racional? E que eu acho que o Novo está fazendo, assim, está finalmente começando a tomar algumas decisões mais duras, mas importantes. Vamos lá. A gente é de ideias, só que as nossas ideias foram sequestradas. O maior embaixador das nossas ideias hoje no Brasil é o Bolsonaro, que não está nem de perto, próximo de... Quais ideias? Esse Bolsonaro pegou do Novo. Pô, olha a campanha dele. Mas ele não entregou. É fácil que ele não entregue. Então, ele não entregou. O Novo segue com a bandeira. O Novo segue com a bandeira caminhando. Então, segue. Então, esse é o primeiro ponto. Se você perguntar para um brasileiro ali, vai lá para o Maranhão, pergunta para o brasileiro, ah, quem que defende ideias liberais no Brasil? O cara vai falar, Bolsonaro. Nunca. O cara nem sabe que o Novo existe. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, a gente sempre é conhecido com base nos posicionamentos ligados ao governo. Todo mundo sabia que o Novo era oposição ao PT, enfim, do governo Dilma e tal. Todo mundo sabia. Sabe? Era um negócio muito simples. E se as pessoas não soubessem se o Novo é oposição ou próximo ao PT, provavelmente elas não teriam uma aderência ao Novo, que é o que aconteceu com o PSDB. PSDB fez uma oposição tão lixo nos anos do PT que as pessoas não sabiam se eles eram oposição ou se eles eram aliados. Porque eles jogavam aquele joguinho político lá e tal e se aliavam muitas vezes ao PT. Assim como eu vejo na Assembleia, o PT se aliando ao PSDB. Não foi um erro do Novo isso? Não foi um erro do Novo isso? Se botar... Entrou aqueles caras que eram completamente contra o PT, só que não tinha proposta de ideia nenhuma? Ele não deveria ter sido dado como uma proposta? É porque antes era mais fácil. É, então assim, tem erro de seleção. Claro que tem. Qualquer empresa do mundo que faz seleção de funcionários também erra. A questão é, o nosso processo seletivo era ruim, hoje está melhorando, não sei se ainda é bom, mas tem que melhorar cada vez mais, porque a gente também é meio que uma startup na política. Agora, a questão é a seguinte, todos os partidos são reconhecidos com base nos posicionamentos. As pessoas, para criar uma ideia do que é um partido político, elas entendem, ah, tá bom, mas quem que é o MDB? O MDB é aquele partido que se alia com quem está no poder, as pessoas têm essa ideia. Quem que é o PT? O PT é aquele partido que se posiciona, sabe, que é a esquerda e tudo mais, que se posiciona pela forma. Branding input. É, e isso é, e o PSDB em 2018 se fudeu, se ferrou, desculpa o meu francês, mas ele se ferrou, por quê? Porque ele não passou de uma maneira clara onde ele estava. Ele não fez um trabalho bem feito como boa parte do eleitorado esperava que era a sua oposição ao petismo e tal. Então, assim, e eles tomaram na cabeça. As pessoas vão conhecer o novo da mesma forma. Como que o novo era em relação, o novo, assim, é muito óbvio, a gente não precisa nem falar, a gente fala mais das ideias, porque é tão óbvio que o novo é contra o PT que não precisa nem falar. Agora, diante de outros governos que têm outras vertentes, mais de centro, mais de direito, mas como que o novo se posiciona? E esse posicionamento tem que ser sempre claro. Porque eu não tive 183 mil votos, assim, porque eu sou conhecido, famoso e tal, eu não sou, entendeu? Muita gente fala assim, não, eu gosto do novo, eu gosto das ideias, eu gosto do posicionamento, porque a ideia se transforma em posicionamento sempre. Se a ideia não se transformar em posicionamento, ela não se sustenta, tá? A ideia vira posicionamento. Se você fala assim, não, eu sou liberado na economia, aí na hora de se posicionar, você é negligente com um projeto que cria benefício fiscal, entendeu? Você fala, opa, pera lá, entendeu? É ideia ou não é ideia? Porque a ideia tem que se transformar em realidade. Então, o que acontece? Quando você não dá clareza e tem gente que gosta do Paulo Guedes, tal, né? Eu não falo nem em Bolsonaro, porque entendo que boa parte das pessoas não gosta de Bolsonaro. Talvez o outro do novo goste assim e tenha assim uma proximidade até na física maior com Bolsonaro, tá? Na física é boa. É, na física. Tem gente que conhece mesmo, que é próximo. Agora, tem gente que, tipo, a maior parte fala assim, não, Bolsonaro é um ser bastante limitado intelectualmente e tudo mais. Boa parte das pessoas entenderam isso. Mas ainda fala, o Paulo Guedes, eu acredito ainda em reforma. Cara, não vai ter reforma, não vai ter. Não vai ter. Na minha leitura, na minha experiência de política, não tem como ter. Primeiro que a gente está no segundo bienio que já está todo mundo olhando para a eleição. Segundo que não existe convicção de reforma. E, pô, chamar a reforma de deputada é isso que veio aí. Pelo amor de Deus, cara, são mudanças de algumas regras que diminuem a compartilhagem do Estado, que pioram ainda mais a situação, que não resolvem o problema de ser um sistema regressivo e complexo, que não propõe neutralidade de deputada, que não simplifica. Então, assim, não é uma reforma e não vai ter reforma. Então, e é isso que a gente precisa, a gente defende, nós como liberais, tipo, cara, se não reformar o Estado brasileiro, se não simplificar as coisas, se não, não vai, o Brasil não vai mudar. Então, ele sequestrou as ideias, a gente não tem clareza do nosso posicionamento, do nosso posicionamento, porque algumas lideranças políticas do Novo e porque muitos filiados também estão cada um para um lado diferente. E, o maior ativo que eu tenho, que a gente tem no Novo, é a marca do partido. É a marca. É o que eu disse, eu não tenho 183 mil votos. Tem muita gente que fala, pô, goza o Novo, vou escolher alguém ali dentro, escolher o Daniel José. Entendeu? Por quê? Porque a marca do Novo era uma marca que as pessoas queriam. Quando você não tem clareza de posicionamento, você perde isso. E aí E aí E aí